Oi gente, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu tenho aqui dois vidros de molho de azeitonas e eu xerilizei eles, deixei 15 minutos fervendo, depois deixei secar naturalmente. Essa pimenta aqui é um pezinho de pimenta que eu já comprei grandinho e ele tava carregadinho, aí eu resolvi tirar. Me disseram que era pimenta mexicana, então eu acredito que seja. E eu vou tá misturando, quero fazer esses dois vidrinhos aqui, que vou presentear um pra minha mãe e vou ficar com outro. Eu sei que não vai dar cheio, mas se der a metade tá bom. Vou tirar esse cabinho de todas, ó. Esse cabinho sai. E no caso aqui, ó, se eu quiser tirar a sementinha, deixar secar por uma semaninha as sementinhas no sol, depois é só plantar. Então, gente, eu esqueci de falar que eu lavei as pimentinhas, tá? Lavei bem direitinho, deixei de molho no vinagre, depois deixei secar bem e agora eu tô fazendo isso aqui. Elas são muito fofas, gente, parece um pimentãozinho. Olha que linda! Dizem que essa pimenta mexicana ela é bem ardida. Eu não sei, eu nunca provei. Vou tá fazendo a conserva, aí eu vou saber se é ou não é. Pra quem ama pimenta, como eu, é ótimo. Eu vou adorar, já até sei. Porque eu gosto muito de pimenta. Então, pra quem não gosta de pimenta muito ardida, do molho muito ardido, eu aconselho tirar toda a semente de todas. Eu não vou tirar, eu vou deixar algumas com sementes, tá vendo? Assim, ó, que lá dentro do vidro mesmo ela vai se soltando. Se mistura na conserva. Eu provei um pedacinho aqui dela e vou te falar, hein? Bichinha arde! Eu dividi as pimentas, tá vendo? Coloquei metade e metade. Quero fazer dois vidros, porque vai ser um meu e um da Mami's. Aqui, ó, eu tenho o alho assim, ó, em lâminas, grossinhas, tá vendo? E uns dentes assim, ó, descascados inteiros. Gente, isso tudo aqui é opcional que eu vou colocar. Se você não quiser colocar alho, não coloca, entendeu? Você faz do jeitinho que você preferir. Vou colocar também umas azeitoninhas, porque a gente gosta. Como eu disse, é opcional. Você coloca se você quiser. Não vou colocar muito também, não. Vou colocar dois dentinhos de alho, um em cada, com a casca. Isso tudo é pra dar um charme no vidro, gente. Serve até pra decorar, né? A gente sabe, um vidro de pimenta bem decorado fica lindo na prateleira, na cozinha. Agora meia colher dessa daqui de café de sal. Não coloca muito, gente, pra não salgar. Vou colocar duas colheres de azeite ou óleo. É o que você quiser colocar. Vou colocar duas em cada uma. Agora aqui eu tenho o vinagre de álcool. Vinagre simples mesmo. E eu vou completar os dois. Até acima da pimenta, do alho e da azeitona. Vou colocar também um pouquinho de água em cada um, pra não ficar tão forte o vinagre. Acabar de encher aqui com a água. Então, uma mexida. Misturar o sal. Vou tampar. Tá pronta a nossa conserva. Deixa na geladeira, tá? Mantenha em geladeira. E daqui a dois dias tá pronta pra usar. Quanto mais tempo você deixar, mais a apurada vai ficar. Então, gente, como eu adoro inventar moda mesmo, eu tinha esse tecido guardado. Eu cortei dois círculos e vou colocar lá nos potes pra dar um charminho, pra ficar mais bonitinho, né? Como eu vou presentear a minha mãe. E eu tava pensando, é uma ótima ideia pra presentear quem a gente ama, né? Quem a gente gosta no Natal. É um presente barato e ficou super lindinho. Agora eu peguei um pedaço de papel contact, recortei nesse formatinho que vocês estão vendo aí. E tô fazendo uma brincadeira, na verdade, com o nome. Estou escrevendo pimenta em inglês e vou escrever também em português. Eu prendi o tecidinho com um elástico e ficou super lindinho, gente. Olha que fofo. É um presente barato e delicioso. Olha como que ficou lindinho. Olha que fofura, gente. Ai, que bonitinho, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Um beijo e até a próxima. Tchau!